Fala rapaziada, beleza? Se liga no nosso carro Rebaixadão a BM Nosso não né galera? Mas é o Milde, isso que é de patrão Estou vendo de Los Santos Vamos sempre E vamos lá buscar nossa CB1000 no conserto Na mecânica Dá uma olhada Carangona de luxo Banco de couro Ai, tenho medo de cair nessas valas Ai, que Deus do livre Vamos sair aqui na manhã, ver se não vem ninguém E vamos que vamos Vamos pôr aqui na câmera externa Opa, os ABS não estão funcionando bem Lembrando galera Pedido do inscrito aí Próximo vídeo a gente vai trazer um videozinho ensinando A como rebaixar os carros Mas aí em outra série lá Ó Vídeo novo também lá galera, vocês estão lá A gente subiu no Monte Chile com a galera Só zoeira Olha o tamanho dos buracos É umas crateras na cidade Esse carro é massa hein galera Vamos que vamos Uma aceleradinha com ele Ó Motorzinho bom Mais uma aceleradinha Valete usou Opa, os ABS não estão funcionando Lembrando galera que ia mandar o salve aqui ao escrito Sandro Araújo Pô, valeu mesmo Sandro Mandar o salve Vamos ver ó Carrão Banco de couro Ó Espaçoso Carrinho Curti esse carro galera Curti Dá uns cortes de giro Olha aqui ó Já se empolgamos Ô galera Quero gravar o vídeo mostrando o meu quadradinho É E o carro ó O Blista Compact Filé Xenãozinho Farol de milha Vocês vão curtir Vou passar devagar aqui Nos trilhos Nem tem elevação Estamos chegando Ali na frente A mecânica Que a gente mandou arrumar a motinha galera Olha aí Auto repair Vamos entrar aí Vamos entrar aí E ali já tá Nossa Amarelinha Estacionar caranga aqui Vamos ali pegar ela Pedido do inscrito também galera Vamos O inscrito pediu pra gente Colocar esse capacete E vamos colocar então Olha aí a nossa moto Vou colocar o capacete então né galera O inscrito pede a ordem né Só não uso muito o capacete Porque eu acho que a visão fica muito escura É por isso Mas Se o inscrito pede Nós vamos atender né galera Vocês que são a Alegria do canal E vamos lá Já vamos sair alucinados aqui Não quero nem saber Nem ninguém Ah sinaleira Ah sinaleira fechada Ah não Vamos furar a sinaleira aqui Meio movimentadinha Ah fazia tempo Não andava com a A CB1000 Galera Galera valeu mesmo Todo mundo aí que anda se inscrevendo E E assistindo os vídeos do canal Muito obrigado mesmo Calma Tia Zona Buzinando no ouvido dos tios Os tios não respeitam Puxa Aqui tem que pegar pra onde Contorno Contorno Ah Nem sei pra que eu buzinei Mas tem que buzinar né galera Motovlog buzina Dá decorte na orelha do tio Ah Esse tiozão Esse tiozão do GTA tá louco Tá uma alucinada Que furar um sinal E buzinando Nosso estilo é assim galera Ainda devagar é lesma Aí nós subimos até em cima das calçadas Puxando no grau Vamos passar a sinaleira aqui Cortando o giro Opa 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 Chegamos em casa aqui Quase que passemos da nossa Humilde residência Estacionar aqui debaixo do nosso Todo né Da marca Mor Ah parcelamos em doze vezes Todo aqui galera Ah Deixa eu tirar o capacete É isso aí galera O videozão de hoje foi esse Buscando a nossa CB1000 né No outro vídeo A tiazona bateu Assistam os outros vídeos do canal E se inscrevam aí